Então vamos, clã. 3, 2, 1, foi. Iiii... Caralho, nem fudendo, esse bait aqui eu nunca vi. Esse bait aqui foi novo. Freio como nunca. Legal que a Twitch tem uma puta de uma mensagem em cima. Não compartilhe senhas ou informações pessoais. E eu fico pedindo pra galera, manda login sem estequate. Aí, vamos lá. Com pão sorte, 40% de bônus, vamos depositar aqui 50 dólares. Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net, é um ticket pra você participar desse sorteio incrível e insumo. 70 dólares. Vamos aqui em busca de uma skin de uns 120 dólares. Pode ser uma Classic Body of Forest com apenas 5 dólares, 2.8. Primeira tentativa. Segunda tentativa. Leitor. Terceira tentativa. Quarta tentativa. Pronto, o bônus já foi pra casa do chapéu. E é tema. Trola não, trola não. Nossa, é só bait dolorido. Pô, quando vem rapidão assim. Vamos de Chorinho. Chorinho 30 dólar. Aceito. Recarregar. Mano, o Chorinho vai ter que ser numa skin de 200 dólares. All in de primeira. Não vou nem olhar os Proveble Fair. Ferro. Tá lá, porra! Vamos! Vamos! Olha o Proveble Fair. A gente ganhava ela com 2.1%. A gente tava tentando com 2.8%. Mais um clique viria essa de 120. Porém, a gente pegou uma melhor. A gente pegou uma de 172. Em um all in aqui de 30 dólares, né? Depositamos 30. 30 virou 42. Por causa do cupom sorte. 42 virou 172. Meu Deus do céu. Testada em campo. E olha a Blue Jam vindo forte, tá? Olha a Blue Jam vindo forte. Vale mil reais a faca que a gente pegou pra ele. Né? Não veio Blue Jam. Mas veio linda. Veio linda. Float 0,24. 0,2. Uma faca show. Dentro do jogo deve estar mais bonita, inclusive. Porque tem várias partes douradas. Então ela vai brilhar um pouquinho. Quando bater o sol, ó. A ponta dela aqui no backside tá bem azul. Tá legal. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos lá, guys. Deixa eu ver o inventário dele também, de curiosidade. Ele tem vários adesivos, porém... Ó, tem umas skins também. Que ele já deve ter essas skins há muito tempo no inventário dele. Porque tá, tipo, atrás dos adesivos. Inclusive tá atrás da moeda de diamante. Que ele diamantou Katowice 2019. Safado. E... Ele não tem faca. É isso que importa. Vamos em busca de uma faca pra ele. Quantas horas de jogo ele tem? Só pra gente ter uma noção. Quase 2.700 horas de jogo. Vamos dar uma olhada se ele já teve faca. É, não tinha nenhuma faca aqui. Eu acho que ele nunca teve faca. Ó, 2018, ó. É, com certeza ele nunca teve faca. Nunca tive, Saulão. Aí, ó. Nunca teve. Vamos tentar pegar pra ele aqui a primeira faquinha dele. Pode ser essa navaja Casey Hartnett aqui, irmão. 0.68. Bora. Vamos. Confia, confia, chat. Confia, Blue Jam. Confia, Blue Jam. Isso aqui que vocês estão vendo é Blue Jam. Tá bom? Quem confia que é Blue Jam, digita 1. Muito. Ai. Alegria. 5% é dele, Saulão. 0.68 é dele, irmão. 3, 7, 8, 9, 10. É, irmão. Ainda beitou na última. Aqui, irmão, o chorinho aqui vai ser diferenciado, tá? 40 dólares naquele jeitão. 40 dólares. 0.95. Vamos! CSGO.net, papito. 175 dólares. Chegou a faquinha dele aqui, clã. Ela veio. Factory New. Vale 1.000 reais e 21. 1.021 reais, na verdade, né? 1.021. Na verdade, essa faca, clã, do CSGO.net, tá falando que vale 175 dólares. Ela vale 201 dólares. Mano, existe um mundo. Daqui a pouco a gente vai ver ela lá dentro do jogo. Foi uma tentativa nela, clã. Uma tentativa na gut. Foi uma tentativa com 2,50. Vamos lá, clã. Vamos inspecionar essa faquinha lá dentro do jogo e vamos ver quantos por cento fade ela está. Ó, ok, 0.31, 0.031, pattern 526. Chama que chama que chama, papito. CSGO.net, cupom sorte. CSGO.net, cupom sorte. CSGO.net, cupom sorte.